Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Eu quero alertar vocês para o perigo futuro que a igreja corre. Em Efésios capítulo 6, Paulo vai terminar a epístola e ele quer preparar os efésios para um mau futuro que viria sobre eles e ele chama isso de dia mau. E ele vai descrever então uma armadura, ele vai começar dizendo Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Se fortaleçam, se preparam, se capacitem, se fortaleçam. Para quê? É como se ele estivesse dizendo Estejam preparados porque uma guerra vai acontecer e vocês vão ter que lutar, resistir ela, fazer oposição a ela e vencer. Depois de revestir de toda a armadura de Deus, para quê? Para poderes ficar firmes contra as atustutas ciladas do diabo. Ficarem firmes contra as investidas do mal. Depois, porque a nossa luta, vai falar também de uma luta que será travada. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. E depois ele vai dizer para que possais permanecer inabaláveis. Depois, estáis, pois, firmes, singindo-vos com a verdade. O que ele está dizendo? Que tempos maus, períodos de crise, sempre vêm contra a igreja. Sempre acometem este mundo. E dias maus, ou momentos de guerra, pressão, perseguição, não são atravessados de qualquer forma. Para se vencer, para prevalecer, é necessária uma preparação. Senão, você não suporta isso. Com isso, eu estou querendo dizer o quê? Nós estamos vendo rumores do que vai acontecer no futuro. As previsões para o cristão, para o cidadão do mundo em geral, não são boas. Vai haver problemas financeiros, econômicos, tragédias naturais. Essas coisas todas vão dificultar muito a vida das pessoas nos próximos anos. Para os cristãos, você pode multiplicar. Porque além dos fatores físicos, externos, também vai haver os fatores ideológicos, espirituais. Perseguições, privações, provações das mais intensas, parece que vem aí pela frente. E o que eu vejo é uma igreja que não está preparada para passar por isso. Por vários aspectos. Primeiro, eu vejo uma igreja nominal. Ou seja, de um evangelho, de um cristianismo nominal, que é só de nome. Não há conversões verdadeiras, sólidas. Porque não há pregação do evangelho verdadeiro. Então, uma igreja que se desenvolveu ouvindo a teologia da prosperidade, que promete riqueza, que promete conforto, que promete saúde. Curandeirismo, que ensina que a doença e a enfermidade não vêm de Deus. E agora com a teologia culte, e a teologia dos teólogos liberais, que reduzem o evangelho em mera contribuição social. Não vai haver conversão. Não havendo conversão, uma nova natureza, como é que ela vai depender de Deus, agir na força do Espírito Santo, se nem sequer o Espírito Santo possui. Segundo, porque ela é superficial nas suas doutrinas. Ela sequer conhece a doutrina do sofrimento. Não foi dito para ela, mostrado para ela, que as tribulações, as aflições, fazem parte da caminhada cristã, da vida cristã. No mundo tereis aflições. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Importa que muitas tribulações se entrem no reino dos céus. Os que querem viver piamente em Cristo, padecerão perseguições. Então, uma igreja que é ignorante quanto à doutrina do sofrimento, portanto, ela não pode estar preparada para aquilo que ela não espera, para aquilo que ela não foi advertida, para aquilo que ela não foi ensinada. Por outro lado, tem também aqueles que abordam isso de forma teórica, mas não têm experiências vivas com o Senhor. Não são homens e mulheres de oração. Não tiveram a sua fé provada no dia a dia e aprovada. É só um evangelho teórico, doutrinário, teológico, que fica só no campo das teorias, mas que não se converte em atitude prática, experiência de vida, experiência com Deus, fé treinada, fé utilizada. Então, o que me parece é que ela não está pronta para o dia mau. Pronta para enfrentar isso. E o texto diz o quê? Que vai haver ciladas, luta, vai ter o dia mau. E Paulo diz como que o crente lida com o dia mau, com a luta, com a cilada. Ele tem que fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ele tem que ficar firme. Ele tem que resistir, permanecer inabalável, estais firmes. Ele tem que ser treinado, ele tem que se preparar. Ele tem que se preparar. E aí ele vai descrever, tomar toda a armadura. E este termo eu posso usá-lo como? Crescer em santificação, na comunhão com Deus, debruçar nas escrituras, a prática da piedade, desenvolver a minha fé, me desvencilhar dos embaraços do mundo e do pecado. É uma igreja que está sendo formada na futilidade, na superficialidade. Parece que esse advento da internet, do marketing digital, seduzir os crentes e eles não pensam em outra coisa, a não ser serem famosos, ricos, terem as suas plataformas, serem relevantes na sociedade, serem especiais, se destacarem. Então as conversas, as metas, o perfil consiste em sucesso profissional, financeiro, estético, beleza. E perdeu a pegada da igreja, a robustez da igreja. Trinta, quarenta anos se falava de oração, de jejum, de buscar o Senhor nas madrugadas, de pregar o evangelho e estar com os pecadores para que se convertessem. Esperar ardentemente a volta de Jesus, fugir do mundo, da aparência do mal, gastar tempo com as escrituras, trabalhar por piedade, por santidade, eram conversas espirituais, a presença de Deus era perceptível entre os crentes, temor de pecar, medo de pecar, tristeza quando pecar, paixão por Deus, pela glória de Deus, a presença de Deus como alvo, meta de vida. Era assim. Agora, como uma igreja fútil dessa vai resistir? Por isso, irmão, eu quero dizer a você, se os dias maus estão vindo, estamos vendo previsões sobre isso, você precisa se preparar, deixar de ser um crente superficial e você precisa se submeter a um treinamento rigoroso de disciplina, de uma rotina viva com Deus, de se afastar das coisas do mundo, de se desapegar das coisas triviais, fúteis e inúteis, e se apegar nas coisas espirituais, na prática da piedade, andar com irmãos idôneos, frequentar o culto público, se debruçar nas escrituras, se envolver nas atividades espirituais da igreja, treinar a sua mulher, seus filhos, seus maridos, você precisa fazer isso para ficar firme no dia mau. Essa é a minha mensagem para você. Ele vai chegar. Cedo ou tarde vai chegar. E nós, se nós não nos fortalecermos no Senhor, na força e seu poder, revestir de toda a armadura de Deus, que nada mais é que consagração, não vamos resistir no dia mau, não vamos permanecer inabaláveis. Vai implodir, explodir a perseguição e nós vamos estar sem alicerces. Nós vamos despencar, ruir, tombar com essa explosão. Eu espero que Deus te abençoe, que te conceda essa visão, essa percepção e esse alerta e você comece a se preparar. Dá o teu like, que é importante para nós. Se inscreva no canal Paulo Júnior Oficial e compartilha. Pega seus contatos e envie essa mensagem. Deus te abençoe. Forte abraço. Deus te abençoe. 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 Amém.